A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pastoral de hoje estaremos trabalhando o tema colheita frutífera. Em Oséias, profeta Oséias, capítulo 10, versículo 1, diz Israel é uma vida estéreo que dá fruto para si mesmo conforme a abundância do seu fruto multiplicou também os altares conforme a bondade da sua terra. Assim fizeram boas as estátuas para gerarmos bons frutos. Devemos pensar com muita seriedade no crescimento do reino. Lembrando, o reino não é nosso. Temos que prestar conta a Deus dos dons e talentos que o Eterno nos concedeu para usarmos em sua lavoura. Quando nos distraímos com os ídolos do mundo, ficamos improdutivos. Eles são os ladrões do tempo. Internet, redes sociais, séries, filmes, jogos, entre outras coisas que roubam o nosso tempo. No livro do profeta Zacarias, no capítulo 3, versículo 10, diz Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu vizinho para debaixo da videira e para debaixo da figueira. É interessante o termo utilizado em Zacarias. Esse termo utilizado é muito interessante em relação à videira e à figueira. Como é importante que a gente gere frutos para o reino. E como é importante associar uma árvore frutífera e uma árvore infrutífera. Deus deseja retirar do nosso meio toda a iniquidade, toda a falta de união para o crescimento frutífero e espiritual de nossas igrejas e vidas. O discipulado e batismo serão evidências marcantes. No evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 19, diz E avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou e não achou nela senão folhas somente. E disse, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Temos que estar ligados a Cristo, com Ele sempre, para não secarmos. Obedientes e submissos, permita que o Espírito Santo te oriente e te ajude nas orações a administrar o seu tempo de produção para o crescimento do reino. Semeai para vós em justiça. Sefai, sefai, seifai, segundo a misericórdia. Lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor. Porque é tempo de buscar ao Senhor. Até que venha e chova a justiça sobre vós. Oséias 10, 12 Cada programação de sua igreja, os cultos de oração e evangelismo, vão te ajudar a ser mais justos e praticar a justiça. E ter momentos de comunhão será necessário para que esta profecia realmente se cumpra e te aproxime mais de Deus. Nessa caminhada de fé, para agradar ao Criador, temos que nos aproximar da sua vontade. Que é boa, perfeita e agradável. Querido Deus, nesse momento queremos falar com o Senhor e te pedir orientação. Que o Senhor nos mostre sempre a sua vontade e nos faça, Senhor, amadurecer e também gerar frutos. E frutos que venham honrar o teu nome. Que possamos utilizar nossos dons e talentos para o crescimento do teu reino. Que o Senhor possa ministrar na nossa vida e no nosso tempo, uma qualidade de vida perfeita. Para que possamos estar cheios do teu Espírito e ir realizando, Senhor, aquilo que de fato nós fomos chamados para pregar o Evangelho, iniciar o plano da salvação, levar cura àqueles que estão doentes e ajudar aos cegos a enxergar o caminho que leva aos céus. E que nesse momento, Senhor, através da tua misericórdia, graça e poder, que o Senhor possa conceder cura a quem está doente. E que essa cura possa ser tanto no lado interior como do lado exterior. Abençoe também, Senhor, aqueles que estão desempregados e necessitam, Senhor, levar o pão para a sua casa. Abençoe, Senhor, aqueles que estão com a dispensa vazia, Senhor, faça um milagre acontecer na vida desses também. Abençoe, Senhor, aqueles que estão carentes e carecidos estão, Senhor, da tua graça e do teu amor. Muito obrigado, Deus, por todo o milagre e por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Que o Senhor possa estar sempre conosco e possamos também estar sempre com o Senhor, buscando a orientação do Senhor para realizar aquilo que agrada o teu coração. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Individualmente pedimos perdão pelos nossos pecados. E te pedimos que o Senhor aumente a nossa fé e nos livre do mal. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço do seu amigo e pastor, Evander Duarte.